E aí galera, eu sou a Thaís e eu sou o Diego. Somos de Limeira, interior de São Paulo. Eu sou educador físico e trabalho com treinamento personalizado presencial e consultoria online. Eu vendo seguro viagem e chip internacional. Somos um casal que sonha em viajar o mundo. Entre mochilões, viagens convencionais e de carro, decidimos que ser um Overlander é a maneira que mais os inspira. Começamos então a procura pelo carro perfeito. Claro que não encontramos, mas a nossa maneira, construímos nosso Mini Motorhome. Equipado com uma barraca de teto, cozinha a bordo de uma Tracta 2008. Esse é o Rota Livre pelo Mundo, criado para compartilhar, inspirar e fazer novos amigos. Siga conosco!